Man, drop that shit for these fuck niggas Do bairro pro mundo e o mundo já tá dominado Por quê? Porque é tudo nosso Porque é tudo nosso Porque é tudo nosso É tudo nosso Porque é tudo nosso É tudo nosso Porque é tudo nosso O game tá foda porque é tudo nosso Ninguém pode nada nessa merda eu posso Vudogue na rua, quero o meu osso Não mexa comigo nem no meu negócio Ganhei meu cachê e se eu quiser Eu gasto com as damas e sabes por quê? Porque eu já chorei por não ter alimento Então tamo numa querendo viver O boteiro eu já mandei vir Com ela eu só me envolvi Passaram dois meses de preocupação Minha filha tá perto de vir Lifestar, superstar No meu bem, all-star Cansado dessa modestia Eu sou melhor pra mim, never stop A tropa mais vieja na beca Sonhando com drogas, mulheres e carros Filhos dos ricos ouviram meu som Agora eles querem ser preto do bairro Mas quem é tipo os poucos do mundo Não sei se isso é pouco Força, força, força Oh filho de Deus E ele tem sido bondoso comigo E mais ninguém Porque todos esses rappers estão no calaboço Posso, porre Atrás do teu sonho Não deixa ninguém destruir essa visão Embora estejamos aqui de paz Olha pra todos esses niggas falidos Eles nunca vão fazer... É os meninos do carro importados Traje diferente Várias tatu no corpo Várias mina no pente Vai de corrente Por onde nós passa nós sempre bolados Bico fica doido Se não dá de evoco Nós tá de Audi R8 Vai cortando de giro na nave A novinha vai passar mal E se a inveja bater Nós vai passar no grau Que que se vê beluca no pulso Mais seguido do Facebook A chave tá tudo no pescoço Na cara manda o grupo Famoso e bem conhecido Coração de várias amantes Dos pés a cabeça É a marca do diamante Joga os bola pro ar Na quebrada chuva de dinheiro É o moleque da capital Conquistando o mundo inteiro Joga os bola pro ar Na quebrada chuva de dinheiro É o moleque da capital Conquistando o mundo inteiro Se tu pensava que acabou Vou lhe mostrar mais um pouco Nós é o famoso Dall dos meninos do tom O nego também tem xandão Vem com nós do camarote Aproveita tudo o que quiser Hoje nós tá com malote Joga os bola pro ar Na quebrada chuva de dinheiro É o moleque da capital Conquistando o mundo inteiro Joga os bola pro ar Na quebrada chuva de dinheiro Tchau! Tchau!